Oi, oi, coafer. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Oi, oi, kawaii. Tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Oi, 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 pede deus. E, gente, hoje nós vamos jogar Murder com as contas trocadas. Eu, Natasha, sou o Jean. O Jean é o Kauan e o Kauan sou eu. Gente, vai ser um pouco confuso que a gente vai fazer um desafio que a gente só pode se chamar pelos nomes das contas. Por exemplo, eu quero chamar o Jean chamando o Kauan e eu vou ter que me chamar. Tipo, Natasha, você é o quê? Sabe? Enfim. Vocês entenderam? Ah, meu Deus. Tá, vai. Vai ser difícil, mas deixa o seu like e bora lá. Bora lá. Meu Deus, o que vocês são? Eu sou inascente e a Wimander. Ah, pera. Não, isso aqui vai ser muito confuso. Tá, é o meu Kauan, que é o Jean, que está tudo ali. O que você é mesmo? O Morder é a Natasha, chama a mão. Oxi. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Mas eu, eu ou eu, você é o Kauan? Você é o Kauan. Você, você não. Pera. Você é o Kauan. O que? É o Jean. É o Jean. É o Jean. Sofia, eu vou ganhar porque o Jean é bom. Natasha, cuidado, Natasha. Cuidado. A Natasha está viva? Você me matou, por acaso? Ah, eu matei. Ai, eu odeio, eu matei. O Jean matou o Kauan, matou. Que na verdade... Ai, gente, isso aqui não está falando sobre a minha cabeça. Cuidado, Natasha. Natasha... Ah! 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 Eu me matei. Ah, não acredito. A Natasha é fanta. Amei. Não, gente, a Natasha xerife ganhou. Então, bora lá pro próximo. Quem vocês são? Vocês são inocentes? Eu sou inocente. É o Kauan. É o Kauan. O Kauan é inocente, mas o outro Kauan não é inocente. Passada. Passada. Não, Jean. Você não fez isso. Você vai acabar com o meu nome. Gente, o que é isso? Eu vi que vocês são inocente. O Kauan cantando depois do silêncio. A Natasha cantando. Eu sou o Jean Kopp, o Jean Café. Não me mata, por favor, Kauan. Eu gosto muito. Não vou matar a carta. Gente, assim... Confusão, velho. É o Jean! É o Jean! É o Jean! É o Jean! Não sou nada! É o Jean! É o Jean! É o Jean! Corre, Natasha! Corre! Tem certeza que é ele mesmo aqui, a menina. É ele mesmo, é ele mesmo. Por que? Tô me acordando sem prova, velho. Tô me acordando sem prova. Ah! Ai! Mata, mata. Tá bom, só é o mesmo. É o Jean. É o Jean. Aqueles, né? É o Jean. Vai, Natasha. Não, não, não. Mata, Natasha. A menina tava no meio. Ah, eu pensei... Eu jurei que o Jean tava no meio. Banda louca. Ai, que agonia. Isso é muito estranho. Ai, eu tenho certeza que ele vai me matar. Ah, ah, ah. Não, Natasha. Por que que você fez isso comigo? Ah, só assim, pra Natasha. Sem dúvida. Nossa, gente. A humilhação. Nossa, de graça sim. Beleza, Natasha. Acabou a amizade aqui. E agora eu sou... O que? Eu, hein? Tô inocente, gente. Poxa, eu não posso cantar mais. Eu sou um cantor. Vocês não sabem que o Jean Coppão é um cantor, né? Ah, sim. Ah, e o Jean é mesmo cantor. Viu? Ah, sim. Separem com a Natasha. Eu acho que a Natasha é mais cantora do que eu. Coitada. Nossa. Que que é isso? Eu acho que o murderer é a Natasha. Eu acho também que é a Natasha. Ela tá bem aqui embaixo, ó. E se for o Jean de novo, ó. É a Natasha. É o Jean de novo. 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 Eu não acredito, velho. Eu tô com sorte. Natasha, é o Jean. Cadê ele? Eu vou me esconder. Tá bom, eu já entendi. Nossa, eu vou humilhar o Jean. Ele tá vindo lá do bueiro. Ele tá vindo no bueiro. Que? De novo, não. Eu falei toda... Nossa, velho, que ódio. Quem é que me matou? Foi tu, Natasha? Foi eu de novo. Mentira. Como é que a gente tá sendo duas vezes a mesma coisa? Olha. Não sei. Castigo do monstro isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu escuto cada coisa. Que que eu vou deixar quieta, eu vou deixar abaixo. A Natasha fala como se a gente tivesse falado uma atrocidade. Mas eu acho que foi. Eu acho que foi. Quem que é? Eu não sei, não. É a Natasha? Eu não. Eu acho que é um calor. Nossa, o que é isso? Eu não vou ficar perto do Jean. Não, eu acho que é a Natasha porque eu não tô vendo ela. Se fosse eu, vocês já estavam mortas. É, a Natasha já tava matando se fosse ela. A Natasha... A Natasha é ruim. É a Gabi, a Gabi, a Gabi. Quem que é a Gabi? A escrita com o boné e com a roupa de gasto aqui, ó. A minha escrita. Ela não vai me matar, ela é minha fã. Ah, sim. Vai confiar. Ah, tá. Entendi. Olha lá, ela tacando faca. Eita. Quem é o xerife? Ah, é o... O Jean. Jean é você? Não. É o... Calma. Meu Deus. Meu Deus do céu, eu pulei. Eu vou me pular também porque senão eu vou de arrasta. Matou. Matei! Aê! Boa, Cauã. O Cauãzinho matou. Vamos lá, sou inocente. Oxi! Agora foi atrocidade. Oxi, gente. O que que eles falaram que eu não entendi? É a do rabo. Quem? O Cauã. Olha a Natasha correndo. Morri. Gente, eu não sei mais. Será xerife? Tá bom. Ai, ela me matou. Eu sou muito burra. Não vi que era ela. Ela tá atrás do caminhão. Tá indo por trás do caminhão. O Cauã em total silêncio absoluto. Ela tá lá pra fora de novo. Vai, enfrente seus medos. Vai, vai, vai. Aê! Boa! Bora lá, eu sou inocente. Por que que eu tô cantando toda vez que começa a partida? Não tô entendendo. Tá, tem que ser inocente, gente. Mulher, eu só sou inocente. É isso. Tá, Natasha e Cauã inocentes. Então vamos lá, né? Ver se sou inocente mesmo que eu tô duvidando. Eu, hein? Não duvide. Não confio em nenhum de vocês. Se eu perder, eu vou perguntar se um dia... Se eu perder? Se uma partida eu for morder o xerife de novo. Você falou se eu perder. Ou seja, é ela. É o Jean. É a Gabi. É a Gabi. Eita. Algum de vocês... Não, vocês não são xerife, né? Eu acho que é a Sophie xerife. Não. Ela tem cara de xerife. Ai... Me assustou. Ela tá descendo. Por onde? Eu acho que o Cauã vai morrer. Não sei. Eu acho que pelo meio. Tomara que o Cauã morra aí. Eita, ela cai... Ela desceu ali. Menina! A menina que é xerife. Quem que é a xerife? É a loirinha? É, não. É a Beacon Herr. É a Beacon Herr. A Beacon Herr. Socorro, socorro, socorro. Ela tá indo atrás de você, Jean. Morreu, Jean. Meu Deus, você não viu a menina atrás de você? Eu não vi. Ela não tá atrás de mim até um segundo atrás. Oxi. Meu Deus, vai Bequinha. Vai Bequinha. Gente, a Bequinha não acertou nenhuma até agora. Até porque se ela tivesse acertada, eu já teria nenhuma. Mas... Vai Bequinha. Ela vai subir. Ela vai subir. Ela vai subir. Desespero dos outros ali. Ai, meu Deus. Ó, ó. Vai acertar, vai acertar. Gente, nem a Murder pega a xerife, nem a xerife pega a Murder. E agora? Pega, pega enorme. Não tô, né? Tá uma... Eu tô vendo... Matou. Vai Natasha. Vai Natasha. Acabou o tempo. Meu Deus. Mentira. Nossa. Que ódio. Gente, achei... A Murder tá com a mão pra cima. Ela, tipo... Oh, galera, deu boa. Aquelas, né? Bora lá pra próxima, então. Já que essa aqui só eu perdi, né? Vamos lá, gente. E eu sou a Ariana Grande. É a Ana Jean. É o Jean, tá? Oxi, por quê? É o Jean mesmo. Eu também acho. É o Jean. Oxi! Como assim eu tô... Nem tô nem perto da Natasha. Meu Deus! Por que você tá assassina? Porque você tá tão braga. Porque eu tô falando que você é você, tia. Oi! Olha lá. Tá péssimo. Por quê? Eu acabei de ver. Viu aonde? É o Jean, é o Jean, gente. Você viu aonde? A sorte foi que ele passou e não me viu. Eu vi você matando a Gabi, meu Deus. Olha lá, matou todo mundo lá fora. Ai, ai, ai. Tá, 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 tá. Ai, 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 ai. Tô com medo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ó. Se for o de vocês, pode começar a falar pra eu me preparar. Senão eu vou perder. Não sou eu, não. Eu não, meu amor. Aham, sei. Ponte, confia. Ai, meu Deus. Cadê a Natasha e o Caulo? Aqui! Ah, não. Aqui! Tchau. A Natasha você não acha. Agora o Caulo é mais fácil. Cadê a Natashainha? Não entende esse preconceito, Natasha? Não tô entendendo. Natashainha... É porque ela não sabe chegar aqui. É bug? Não, você não pode ter feito bug, né? Não, não é isso. O Jean nunca vai saber. O Jean vai saber sim. Com certeza. Não sei. Não, I don't. Só dá uma dica. Não é possível. With your hand. Ai, eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Ele já matou o xerife. Meu Deus, como é doido. Olha lá. Ele já matou o xerife. Porque só tem você. Mentira! Não sai, não sai, não sai. Eu acho que o xerife morreu então. Sai, 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 sai. Pode sair, sai, sai. Eu acho que ele tá aqui fora. A Natasha tá aqui fora. Sai, sai. Aqui. Meu Deus, como você é idiota mesmo. Aqui? Aqui, eu vou matar. Eu vou matar. Matei, ganhei! Apesar que eu queria que ele ficasse com a reputação de ruim, ele ganhou dessa vez. Eita, deixa. Eita, deixa. Eita, deixa. Preciso que você jogue comigo não, hein? Pra eu ter reputação boa. Que? Eu já tenho. Tá bom então. Senta lá, Cláudia. Que isso? O vídeo começando com uma risada. O silêncio do Kaor. Kaor ou Natasha? Nossa! Ai, eu morri! Gente, não deu nem tempo. Quem que é? É a Sofia, é a Sofia! Eu não acredito que você fez isso comigo. Vai Sofia, eu tô torcendo pra Sofia. Se bem que se o Kaor matar, vai ponto pra minha conta, né? Só vai, Natasha. Arrasa. Se ele tivesse na conta do gel, você não queria, né? Entendi. Ai, que ódio, Sofia, mulher. Para de ser boa. Cebola? Pelo banheiro, pra cozinha. Olha, mulher, essa menina é em morda! Toshi, não fala a mão da Sofia, não. Quem falar da minha Sofia, eu vou tá indo de atrás. Da minha Sofia. Nossa, acho que o Kaor incorporou meu personagem. Tá virando ruim, né, mano? É essa arma, lixo. Nossa! Só que o Kaor. Eu, hein? Ai! Por que ela me achou ali? O Kaor morreu de uma forma bem triste agora. Eu não queria dizer nada, não. Ela tá indo aí. Ai, meu Deus. E agora? Vai acabar o tempo e ninguém vai se matar aí. Tô acertando. Ela tá indo por cima, ela tá indo por cima. Acho que ela tá indo atrás dela. Mulher, olha aí essa arma da Natasha. Como é ruim? Oxe, a gente tá presa no teto! Meu Deus! Ela tá indo aí, ela tá indo aí! Inocente! Ah, tá. Ih, que quente! Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Nem Sofia, nem Natasha. Eu sou inocente. Inocente, gente. Eu falei que a mamãe tá estranha. Eu também. Eu sou inocente? Eu acho que é o Kaor. Ah, tá bom. Eu também acho, porque ele não falou nada. E se ele estiver quieta... Eu falei que eu sou inocente, meu amor. Ele não sabe matar e conversar ao mesmo tempo. Você não escutou o problema seu, meu amor. Eu nunca... Mas o que é isso que você não tá mentindo? É a Sophie de novo! Como é que pode? Como é que pode? Mentira! É a Sophie, socorro! Socorro! Sophie, socorro! Não é possível que eu vou ser xerife de novo e não vou matar. Socorro! Gente, que silêncio mortal. Eu vou ter que ficar narrando? Eu tô ficando aqui. Isso, vai narrando. Ela tá vindo pelo outro lado. Tá mesmo. Ela tá vindo por outro lado. Arrasou, meu amor. Eu falei que ia matar. Lacrou. É porque eu recebi uma segunda chance no mesmo mapa, com a mesma mão e o mesmo xerife. Boa! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ouça a minha história como de quando... Falando quando for comprar o Robuxão Prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente!